Música David Matheus foi detido em Paris, interrogado durante dois dias, o milionário negou a acusação e acabou por ser libertado sob fiança. Mais um escândalo assombrar a família real britância. O sogro da irmã de Kate Middleton é acusado de ter violado uma sobrinha menor de idade. David Matheus foi detido no dia 28 de março no aeroporto de Orly, em Paris, interrogado durante dois dias, negou a acusação e acabou libertado sob pagamento de uma fiança. Leia ainda, mãe de Kate não sai do palácio e William já não pode com a sogra. Segundo a imprensa britânica, o milionário é suspeito de dois crimes ocorridos entre 1998 e 1999. David Matheus tem 74 anos de idade e é o pai de James Matheus, um financeiro casado desde 2017 com Pippa Middleton, a irmã da mulher do príncipe William. O sogro da irmã de Kate enfrenta a acusação de dois crimes, um ocorrido em Paris e outro na ilha francesa de São Bartolomeu, no mar do Caribe, onde é proprietário de um hotel e onde vive com a mulher, fruto de um segundo casamento, de 70 anos. Saiba também, biografia sobre Meghan descreve-a como o alpinista social que quer ser uma Diana II. Apesar de o caso remeter para os anos 1990, a queixa só terá sido apresentada há um ano. O alegado crime foi agora levado a público. Para já, fica a dúvida se o pai de James Matheus, o marido de irmã de Kate, marcará presença no casamento de Harry e Meghan Markle, a 19 de maio. Apesar de o caso remeter para os anos 1990, a queixa só terá sido apresentada há um ano.